Em meio às chamas, o Ford Ka desapareceu. O bitrem carregado com milho tombou sobre o veículo, onde a princípio está um jovem de Toledo. Após a batida, o motorista da carreta conseguiu sair. Já a outra vítima ficou presa nas ferragens. Em poucos minutos, o tanque de combustível do bitrem explodiu. Segundo o motorista da carreta, o Ford Ka vinha nesta pista, que dá acesso a Toledo. Vinha tombando, cruzou o canteiro e acabou batendo na carreta que estava na pista, que dá acesso a Cascavel. Foi quando o acidente aconteceu. Ainda precisa de uma análise maior, porque o parente de uma das vítimas está dando uma versão contrária. Então, nós ainda precisamos trabalhar para levantar a informação correta para poder definir qual foi a causa do acidente. A placa do Ford Ka, a Pw383 de Toledo, indicou para este homem que a vítima pode ser o filho dele. Pelo amor de Deus, eu senti por aí, meu amor. Calma. É, vá. O trabalho de retirada da vítima das ferragens deve levar horas. O bitrem vai ser guinchado para que o corpo de bombeiros continue o trabalho. Nas duas vias da 467, longas filas se formaram após o acidente. O trânsito na pista de Cascavel a Toledo também está impedido. O desvio precisou ser feito para que os motoristas possam passar. A carga de milho está toda sobre a pista, tornando a passagem perigosa. O desvio precisou ser feito para qualquer coisa.